A carinha dele Senhor Vocês podem me dizer onde é que fica o meu lado porque Essa cidade aqui está parecendo uma cidade abandonada E eu estou pedindo aqui Vocês poderiam me ajudar? Não! O que você falou, seus otários? Relíquo Sai me daqui, meu I thought I had it all together But I O que você falou, seus otários? 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 O que eu falei, seus otários? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL